E aí Nossa, meu pescocinho ta doendo Cossum chat Onde está o Rio? É... Eu quero o Rio Oi? Meu controle O Marco é Toxic, então não estão conseguindo achar o jogo Parece que não Muito rápido The Noiter Legal Batman Papa Mangos Cranky Pants Felipe Thiaguinha, olha os olhos Thiaguinha Cranky Pants Quero jogar de Junker Queen Devo sair Zambi Bia Zambi Bia, Bibi Bia Vou sair do que eu choro Briggs Agora a gente que tem o time obnoxious Soldier, Junker Queen May É Nossa sim Vamos galera Vamos galera mulheres Ai Pegando, pegando, matando Vai No Nele Pegando, não Devemos As pessoas Ah, não prendeu certo Nossa, que horror É, esse slow, né, mano? É... Sobrevivemos What's a beast É nesse ali Nossa, quase que é só de uns mapas O que é que é o Sniper? Aaaaah Oh, oh, oh Ah Não, não, não É isso aí Ahahahah Ai, eu tomei Tomei Reconin Ei, passou NOOOO Não é assim Sim Nossa Ela não doa a Soldier Não, sai Sai de mim Sai de mim Sai de mim, demônio Sai Novo demônio Ela é o Batman Né? Não, não Não Ai Não Eu não 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 Bem irritante Finalizar bem o jogo Não 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 Agora ele fala coisa quando ele é Walride Olha só pra mim Não 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 A minha A minha A minha A minha Ele é puxado Demônio A Ashe ali errando tudo Ah, eu morri Quase que morreram os dois times E a Soldier nossa errou tudo Faça fruta Misericordia Renato Misericordia Ah, eu tô aqui do outro lado. Vou voltar, voltar. Pega a Ana. Mata. Mace representa só o voel. Ela tá buscando ali de novo. Peguei. A meia é muito boa contra a Junker Queen. É. Nossa, que brisque! A meia matou muito. Headshot ainda. A meia matou. A meia matou. A meia matou. A meia matou. Ele. A meia matou. A meia matou. A meia matou. A meia matou. Tá, realmente Oxi, foi isso? Não é acreditável Oxi, não, mas eu tinha matado alguém antes dela Não apareceu Não Estou merecendo minha play Foi ruim Eu dei headshot na Widow depois de matar alguém Estou merecendo minha play Experiencimentos de play O vivo é headshot Eu achei muito bonito